Salve, salve, rapaziada! Beleza? 14, canara aí, bora gravar mais um vídeo, Zé, que os caras do Rio de Janeiro veio aqui em casa, ó a tona de pipa que os caras deixou aqui pra mim, ó. Cadê? Tadá! X-Pipa! Olha como é que tá a bagunça aqui. Linha X-Pipa. Esse cara é foda, aqui é charutinha, esse cara deixou pra mim que eu gosto desse pipa demais, mano. Tem uma molecada ali na rua, ali, e vou pegar esses pipa aqui, vou jogar tudo pra eles. Acho que tem uns nove pipa aqui, deixa eu ver o que mais. E vou jogar esse grandão aqui também, que eu cortei, aparei ele, mas eu não gostei de soltar, não. Bora ver ali, mas eu tava querendo jogar aqui desse lado aqui, mano, que aqui o terreno é da hora. Acho que eu vou jogar aqui desse lado aqui, vou chamar a molecada pra vir aqui pra rua. Andando aqui em casa aqui, rapaziada! Se você gosta desse vídeo aí, de vídeo assim, dando pipa pra molecada, já deixa o like aí e se inscreva no canal, beleza? E aí, molequeada, quer pipa aí? Vai pro terreno ali, ó, vai pro terreno ali. E aí, rapaziada, vamos dar pipa pros seus molecados, ó a felicidade do molecado, hein? Ó, ó a felicidade, ó, ó. Tão os dez moleques ali, ó. Peraí, peraí. Deixa o grandão pro final. Aí, ó. Ô, Marquinha, não, deixa sua lata pra lá, Marquinha, que senão vai... Chama o moleque lá também, ó. Vem! Não quer não, ele não quer não. Então vai. Vou jogar três primeiro. Tão os mindinho correndo atrás. Agora eu vou jogar esse tanto aqui, ó. Vai, agora é mais isso aqui, ó. Vixe, caiu tudo aqui dentro, mano. Rasgou aqui, ó. Agora um grandão aqui, ó. Os moleques eram doidos, velho. Foi rasgando todos os tipos. Peraí, deixa eu ver se tem mais um aqui. Os moleques rasgam tudo, velho. É felicidade demais. Eu gosto de... Eu gosto disso, mano. O moleque cara fica feliz pra caralho. Esse pipa que eu não vou dar, não, que é pipa de combate. Tem uns bicheirinho aqui, ó. Peraí. Se parar aqui. Peraí, rapaziada. Se parar aqui, os pipa... Esse pipa eu não vou dar, não. Esse daqui eu não gostei também. Dá pra mim dar uns... Dá uns três, esse daqui. Aí, mindingo, ó. Mais três. Onde tem um mindingo aqui, ó? Não vai cair aqui, não, pô. Os caras rasgam o pipa todo. Mó relaxa, hein. Vou jogar só mais um e chega, rapaziada. Por hoje, chega, mano. Vou jogar só lixeirinho aqui atrás, aqui, ó. Rasgadão aqui mesmo. Vai embora. Olha os peixinhos aí. Olha os peixinhos aquários aí, ó. Lambari rosê. Olha só, mais um e já era, viu? Olha só, mais um e já era. Beleza? Tamo junto, valeu aí. Acabou. Olha lá, o nosso amigo Pacheco lá. E aí, Pacheco, manda um salve aí. Pacheco, velho. Alô, nós. Pacheco, velho.